Olá pessoal, o Bitcoin bateu nova máxima histórica na terça-feira aos 69 mil dólares e aqui no Brasil aconteceram algumas mudanças em ativos isentos de imposto de renda, como CRA e CRI. Então se você quer entender aí os motivos para a disparada do Bitcoin e quais são as oportunidades de investimento no cenário atual, acompanhe o Radar da Semana. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenzi. E aí, Mar, quinta-feira, dia do nosso Radar, dois temas aí bem importantes para a gente comentar, Bitcoin, acho que essa questão toda também dos isentos vai mudar aí, né, o mercado de investimentos aqui no Brasil. Então tem bastante assunto para a gente falar aí, estamos com uma dupla fera aqui com a gente. É, eu acho que é bem aquele ponto, né, Gerson, de fluxo, né, são mudanças aí, é um cenário que pode mexer ali. A gente fala muito do fundamento do técnico, né, que é o caso do técnico, né, que pode trazer fluxo para os ativos aqui, reprecificados, tem muita coisa também de mudança de fundo exclusivo, coisa de previdência. Então realmente está sendo um começo de ano diferente na parte regulatória aqui e os investidores têm que estar atentos. Boa. Então para apresentar aqui a nossa mesa, quero apresentar primeiro o Lucas Josa, que é trader da mesa de Digital Arts aqui do BTG e vai falar de Bitcoin e criptoativos. Fala pessoal, uma honra estar aqui com vocês, acho que é muito importante comentar um pouco mais desse cenário agora, principalmente PositF, tem muita informação valiosa, então acho que vai ser um papo bem proveitoso. E num cenário bom agora, né? Tem um cenário bom, para quem gravou aqui nessa mesma mesa em 2022, PositF Checks, com Bitcoin batendo ali 15, 16 mil dólares, acho que agora é muito mais legal comentar, né, e o mercado realmente está mais animado, as pessoas querem ouvir mais sobre cripto, então vamos nessa. Então vamos lá. E para detalhar as oportunidades de alocação aí nesse cenário atual, estamos aqui com o Luciano Joaçaba, que é sócio e gestor do BTG Pactual Portfolio Solutions. Boa, obrigado pelo convite, sempre bom dividir a mesa com gente tão boa, conversa boa e um ano que já começa com bastante mudança, né? A gente já vinha se preparando no ano passado com as mudanças tributárias que tiveram, impactando muito do que a gente faz ali na Portfolio Solutions, com os fundos exclusivos, e abrindo oportunidades para outras classes de ativos crescerem. E um pouco do nosso trabalho é fazer a alocação dos nossos clientes na forma mais eficiente possível. A gente sabe que a gente tem uma complexidade fiscal muito grande no país, e muito mais do que escolher os melhores investimentos, é onde fazer esses melhores investimentos. A gente brinca que muitas vezes um bom investimento na estrutura errada pode ser um mau investimento. Então, a gente está aqui para desmistificar e descobrir quais são essas melhores formas de alocar nesse ano que promete bastante oportunidade. Bacana. Bom, então para começar aí, né, colocar o cenário aí geral, que acho que todo mercado espera aí quando o Federal Reserve, o FED vai começar o corte de juros nos Estados Unidos. E até nessa semana a gente viu ali o presidente do FED, o Jeremy Powell, ele falou no Congresso americano, ele reiterou que os juros americanos atingiram um pico neste ciclo, e que os cortes são provavelmente apropriados para este ano. E aqui no Brasil a gente já vê a Selic em queda, e um novo corte é esperado para essa reunião de março. Então, eu queria entender com vocês ali, Gerson, até na mesa ali de renda variável, como que foi essa semana, como que vocês viram as declarações do Powell, e depois já sabe como que vocês estão, né, vendo ali na mesa de Portfolio Solutions operando, né, toda essa questão dos juros, e também em cripto, se há uma questão. Boa. Mas, esse assunto de FED, sem dúvida, é o grande assunto desse primeiro semestre, acho que é o que a gente tem investido grande parte do nosso tempo em estudar. O discurso dessa semana é o discurso mais político, né, do Powell, ele está basicamente na Câmara dos Deputados e no Senado lá, então é um discurso um pouco mais, né, voltado para esse público, né, mas o que na média eu acho que vai definir são os próximos dados, né, acho que amanhã tem um payroll muito importante, acho que ficou bem clara a força do Banco Central americano no final do ano passado, quanto que isso impacta a gente aqui, principalmente se emergente, né, aquela performance superante de novembro e dezembro foi explicada por isso, em janeiro o mercado se frustrou com os dados do mercado de trabalho e atividade por lá, tivemos um susto ali, né, como até a gente vem conversando, eu acho que tivemos um último PCI em linha e talvez esse payroll venha para coroar, se foi um susto ou se realmente é um cenário mais complexo ainda de inflação nos Estados Unidos, né, e eu acho que enquanto não se resolver essa questão lá, a gente vai ficar aqui no mercado brasileiro um pouco nesse, de lado, como a gente fala, né, a gente ainda está ainda órfão do fluxo pessoa física, como você comentou, os juros estão caindo aqui, mas tem um lag, né, tem uma demora para esse fluxo virar à vista, como a gente fala, que eu acho que é uma coisa mais para o segundo semestre também, e investidores funcionais ainda também com pouco inflow, né, com pouco aporte nos fundos de ações, então o funcional também está de fora, então o gringo meio que tem ditado o ritmo da festa aqui, e eu acho que obviamente, enquanto ele não tiver certeza ou mais clareza, né, nisso, acho que tem uma atenção só a uma coisa no discurso ontem, é que ele basicamente diz que não precisa ter inflação na meta para começar o corte, ele precisa que é trajetória, então é a história dos dados como eu comentei, se os dados continuarem mostrando, né, então acho que se o payroll estiver amanhã, né, abaixo do que o mercado esperava, a gente teve hoje o Banco Central Europeu de manhã, né, que é alguma ali no mercado até achou um pouco doves a fala, que é basicamente inclinada a corte de juros, se não me engano tem 100 bips lá fora contratado, né, então talvez tenha um espaço para sonhar com maio, né, hoje o mercado de preço fica ruim lá fora, acho que é 60, 70% de chance, mas eu acho que aqui no Brasil a gente realmente está um pouco passageiro da agonia, vamos dizer assim, desse movimento lá fora, é um volume baixo aqui na B3 ainda, a gente até viu em alguns mercados, até como fundo imobiliário, um volume bem mais alto, por essa questão talvez já estamos migrando algumas coisas, né, para aproveitar essa questão de isenção de IR na B3, né, mas na média eu acho que março tende a ser um mês de decisão desse humor, né, os dados que a gente tem para monitorar agora, não sei se o João Saba concorda aí, mas é um pouco da nossa visão lá na mesa, os clientes estão, que a gente tem brincado, né, cautelosamente otimista, quando a gente olha os fundamentos muito baratos, quando a gente olha o técnico, está faltando um trigger para subir, né. É, e eu acho que a temática do ano vai ser essa, né, a gente tem dois movimentos de corte de juros, tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro, a gente já iniciou esse corte, esse ciclo de corte no ano passado, a gente, o mercado inteiro, está um pouco nessa expectativa de quando começa esse ciclo de corte, a gente, tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro, a gente tem uma dependência muito grande do que acontece lá fora, e, assim, a gente tem um viés para olhar tudo aqui de Brasil, mas no final do dia, igual o Jesse falou, a gente é passageiro, o que a gente precisa fazer aqui é ser o melhor aluno da classe, a gente não vai conseguir editar o mercado, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho bem. Então, acho que aqui no Brasil a gente tem visto dados bons, superávit primário, dados de balança, eu acho que desde o início do ciclo aqui no ano passado, a gente viu uma comunicação muito clara do Banco Central indicando um pouco desse pace, a gente vem num pace de, num ritmo de corte de 50 pontos, o mercado vem tentando entender se esse ciclo pode se intensificar nesse ritmo ou não, mas a gente vai depender muito de dados. E, como o Jesse estava comentando, a gente vai esperar um pouco desse movimento, o payroll é um dado muito importante para a gente ter um pouco mais de clareza dessa continuidade do ciclo, a gente espera que, eventualmente, esse ciclo de corte nos Estados Unidos possa começar a partir de junho, obviamente, sempre dependendo dos dados ao longo do tempo, o mercado tem sido muito sensível a essas movimentações e a essa leitura de dados, mas a grande temática do ano vai ser especificamente em relação a esse ciclo de corte de juros. Ciclo de corte de juros, a gente tem um pouco desse lag, como o Jesse estava comentando, da pessoa física, que vai olhar ainda a taxa de juros corrente, mas, para frente, você tem um juros contratado de certa forma menor. Então, posições indexadas à inflação, juros real, eventualmente pré-fixado, hoje, a gente, dentro da Portfolio Solutions, tem uma alocação, uma sobre-alocação em juros reais, isso somado também com todas as mudanças que a gente viu no ano passado com a tributação de fundos fechados, fundos exclusivos fechados, passando a ter como em cota, isso destrava muito os recursos, que muito disso já vai passar para ativos isentos. Então, acho que tem uma dinâmica boa para a gente aproveitar nesse ano e, talvez, algumas classes tendem a se sobressair. O nosso trabalho ali é identificar essas classes e fazer as alocações da melhor forma possível. Por isso que a gente pensou em te trazer, entendeu? Para ver exatamente onde estão as alocações aí para falar para o nosso público. Bom, a gente vai detalhar, daqui a pouquinho, bem aí, estou com umas perguntas bem direcionadas. Legal. Mas, enquanto isso, eu queria entender... ZD, posso chamar o apelido aqui? Claro, fica à vontade, Marco. A gente falou desse cenário de corte de juros, mas, em cripto, em Bitcoin, teve aprovação pela SEC, que é o órgão regulador lá nos Estados Unidos, dos ETFs de Bitcoin. Esses são os dois principais motivos aí para essa disparada? Eu acho que agora, na verdade, o macro, nos últimos, pelo menos, dois meses, nem tem influenciado tanto assim. Em 2022, a gente viu o mercado cripto como um todo sofrer bastante, muito por motivos micro, mas também pela pressão do macro, com uma alta e um ritmo muito acelerado da taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado cripto acabou ficando muito refém disso. O interesse diminuiu muito, com os juros muito altos lá fora. A partir de 2023, principalmente puxado ali pela quebra do Silicon Valley Bank, que realmente, opa, colocou todo mundo ali em realmente estado de alerta, o mercado começou a olhar para a curva de juros de uma forma um pouco diferente. Para a cripto também não foi diferente. E ainda teve toda essa narrativa em torno de self-custage e você realmente ali ter a garantia dos seus ativos sob sua custódia e não ter essa possibilidade de perder nenhum banco. Então, muito mais na direção de cripto pode ser uma alternativa ao que a gente tem hoje no sistema fiduciário corrente. Mas, ao longo do ano passado também, a partir do momento que a gente começou a ter a primeira especulação em torno disso, até um ponto que a gente trouxe aqui também para o radar da semana lá no ano passado, era realmente essa narrativa dos ETFs, que era muito forte. Quando a gente viu a BlackRock realmente colocando o pé nessa água para a Sinti ir falando que queria registrar um pedido de ETF de Bitcoin Spot, o mercado se animou muito. E quando a gente olha assim, até mesmo para o que seria um streak desses caras, a gente está falando de 577 pedidos que foram realizados em toda a história, 576 aprovados e apenas um rejeitado. Então, assim, havia uma expectativa muito grande do mercado, a nossa expectativa aqui do lado do banco também era de que isso iria acontecer ali na primeira quinzena de janeiro, que foi o que de fato aconteceu, batendo ali com uma das deadlines da SEC. E o mercado, como um todo, realizou um pouco ali quando a gente teve a aprovação, mas no fim do dia, o que manda agora são os flows. Então, acho que esse é até um ponto que a gente pode comentar aqui ao longo da edição, mas tem muito interesse institucional, grandes gestoras nos Estados Unidos estão começando a recomendar para os seus clientes uma alocação, uma exposição a cripto através dos ETFs. A gente sabe que ETF também é um produto muito popular lá nos Estados Unidos. Então, a ideia e a tese daqui para frente é que a gente realmente continue vendo esses inflows crescendo cada vez mais. E para o mercado como um todo é ótimo. A gente olha para os ETFs aí, no dia que o Bitcoin bateu o all-time high agora, superando ali a casa dos 69 mil dólares, a gente viu ali mais de 10 bilhões de dólares de volume de negociação nos ETFs de Bitcoin. Então, assim, é muita coisa. Os ETFs de ouro demoraram bastante tempo para chegar nesse nível de negociação. E a gente também já está falando de 50 bilhões de dólares de AOM dentro desses ETFs em pouco mais de um mês e meio. Quando a gente olha para os cinco principais ETFs de ouro lá fora, nos Estados Unidos, a gente está falando de mais ou menos 90 bilhões de AOM. Então, assim, está crescendo em um ritmo muito acelerado. A tendência é que esse fluxo continue. E a gente continue vendo apreciação em vários outros ativos também. Tem um ponto que eu estava lendo, sobre o que você comentou bem, do ouro, Zeder, que o ouro bateu muito próximo também das máximas recentes e tal. Eu tenho lido um pouco, tem muita gente procurando o ouro e o Bitcoin para descorrelacionar com qualquer economia ou com qualquer questão geopolítica, com questão de eleições nos Estados Unidos. Tem muita gente procurando investimentos alternativos no sentido de não ter nenhum agente fiduciário mesmo. Então, seja o ouro que é o commodity, seja o Bitcoin, porque você não... Que também é uma commodity. Que também é, que não quer estar exposto a nenhuma questão fiscal de nenhum país, nenhuma questão de conflito armado e geopolítica e tal. Então, eu fui estudar um pouco a performance do ouro recente e tem muita gente que estou alocando nisso para tentar descorrelacionar o portfólio com questões específicas de algum país. Esse é um ponto importante, porque a gente passou a olhar um pouco mais para os criptoativos em geral. Principalmente depois das aprovações da SEC, equivalente à nossa CVM aqui. E os criptoativos em geral, principalmente o Bitcoin, ainda mais agora, depois dessa institucionalização, passa a ter um componente de descorrelação dentro do portfólio. Quando a gente vai construir o nosso portfólio, a gente tenta buscar uma descorrelação entre ativos e aí, entrando um pouco mais na técnica, na tecnicidade, diminuir um pouco mais essa descorrelação, essa volatilidade do portfólio e entregar um pouco mais de retorno. Então, o time que faz o Asset Strategy incluiu agora, na última publicação do relatório, a inclusão da classe de criptoativos ali com talvez uma opcionalidade dentro do portfólio, entre 0,5% e 1%, dependendo do perfil de risco. E outros criptoativos também estão galgando essa posição de aprovação para a THF. Eu acho que o Ethereum também ia entrar nos próximos meses. É, perfeito. O Bitcoin nasceu para ser um cash system. Lá em 2008, 2009, ele foi ganhando essa narrativa de store of value, de reserva de valor, ao longo dos anos, porque as pessoas foram começando a realmente entender como funcionava. A gente está falando de um ativo que tem uma curva anti-inflacionária, vai ter ali o seu limite realmente de emissão sendo atingido em 2140, com 21 milhões de unidades. Então, assim, quando a gente tenta comparar isso com o ouro, a gente tem algumas coisas que são muito melhores olhando para o lado do Bitcoin. A gente está falando de um ativo que você, como o Gerson também já mencionou, você consegue fazer a própria custódia dos seus ativos, então você não fica refém de nenhum governo ou até mesmo banco em nenhum lugar do mundo, mas tudo bem. Essa é uma narrativa, assim, talvez muito libertária, mas, querendo ou não, acaba sendo um fato a partir do momento que você faz a auto-custódia dos seus ativos. E muito mais do que isso, quando a gente compara com o ouro, assim, não vou dizer vira e mexe, mas acho que nos últimos anos, talvez com uma certa recorrência, as pessoas têm encontrado algumas jazidas bem grandes de ouro em alguns lugares do mundo. Então, assim, querendo ou não, acaba aumentando bastante a oferta do ativo. A gente não consegue dimensionar, efetivamente, quanto ainda tem de ouro disponível a ser minerado em outros lugares do mundo. Obviamente, é muito mais difícil, mas com Bitcoin a gente consegue, né? Então, assim, é matematicamente comprovado. E o mercado começa a olhar para isso e é uma narrativa que, na minha cabeça, particularmente, começa a colar mais agora na parede. Principalmente porque a gente tem as maiores gestoras do mundo realmente fazendo uma propaganda muito forte em torno do ativo, né? A BlackRock entrou nisso, não foi para atingir ali um bilhão de AUM. Eles vão tentar 100, 200, 300 bilhões de AUM. Então, assim, a máquina de propaganda agora realmente foi ligada e isso vai começar a fluir com muito mais força para o ecossistema. Mas como vocês acabaram de falar também aqui em relação ao próximo da fila e outros ETFs, acho que olhando para o contexto do mercado agora como um todo, já está claro que é um sucesso. É um produto que é um sucesso. Então, as gestoras agora vão para cima para realmente colocar à disposição dos seus clientes outros produtos relacionados a outros criptoativos. E quando a gente olha para esse cenário, por ordem de capitalização de mercado, Ether é o que faz mais sentido. Olhando para o caso do Ether, assim, o cenário mais recente, a gente já tem alguns pedidos de registro de ETF, de Ether Spot. A deadline está ali para 23 de maio. É um cenário um pouco diferente do Bitcoin. Por quê? O Bitcoin, ele já, ele é regulado ali pela CFTC como se fosse uma commodity. Efetivamente, não há discussão entre ser uma security ou não. Mas com o Ether, isso fica meio que implícito ali. Não tem algo um pouco mais claro, não tem um posicionamento mais claro da SEC. Então, assim, a probabilidade de ser aprovada ali em maio para mim acaba sendo um pouco menor. Mas tendo em vista todo esse contexto de que BlackRock nunca entra para perder, é muito difícil, assim, cara, colocar o nome no jornal falando que eles perderam um caso para a SEC. Eu acho que isso pode até ser um pouco maior. Mas acho que hoje está flutuando ali na casa de 60% a 70% para a gente ter essa aprovação. Muita coisa ainda pode mudar nesse meio do caminho. A gente está vendo ali uma troca de farpas entre CFTC e SEC. Pensando principalmente na regulação do Ether agora para CFTC, é um commodity, tá? É uma commodity. O que é essa? O que é essa? Para a SEC. Para a SEC, não é categorizada ainda como uma commodity, mas para a comissão de commodities e futuros lá dos Estados Unidos, para eles já é uma commodity. Então, assim, o cenário ainda está um pouco incerto, mas eu acho que a probabilidade é bem grande se ainda a gente ter esse produto disponibilizado na prateleira das principais gestoras em breve também. Quando você diz essa data, 23 de maio, é uma data limite para sair essas aprovações? O que é essa data? Ou é uma projeção? Os processos de pedido de registro desses ativos lá nos Estados Unidos, eles têm um cronograma previamente estabelecido, né? Então, assim, no caso desses ETFs, tanto de Bitcoin quanto de Ether, a gente já teve várias vezes realmente sendo negado ao longo dos últimos anos. É uma briga que vem desde 2012, salvo engano. A gente já viu isso sendo negado algumas vezes, mas para o caso de Ether agora e também do Bitcoin, no caso de Ether, a gente tem a deadline para 23 de maio mesmo, né? Então, assim, tem alguns momentos dentro desse processo que a SEC pode emitir comentário, pedir algumas mudanças também no pedido de registro, mas no dia 23 de maio eles precisam dar uma decisão. Se vão aprovar ou não. Pela falta de comunicação aqui, acho que agora nesse momento, né? Acho que no caso do Bitcoin ainda ficou um pouco mais quente nesses últimos 30, 45 dias que antecederam a aprovação. Nesse momento, assim, acho que realmente dá para colocar uns 60%. No caso do Bitcoin, faltando uns dois meses, já dá para colocar com uns 90, 95%. O cenário é um pouco diferente por conta de algumas tecnicidades em relação aos dois protocolos. E vocês acham que essa questão, né? Da aprovação dos ETFs do Bitcoin, esse fluxo institucional, dá mais credibilidade, né? Sim. É uma chancela muito importante para os criptoativos como um todo, né? A partir do momento, de novo, quando você coloca um produto como esse na prateleira da BlackRock, e você vê BlackRock, Fidelity, realmente comunicando aos clientes que faz sentido ter uma alocação, já mostra para mim que... São carimbos, né? Cripto e blockchain como um todo, no fim das contas, assim, para a gente aqui do banco, a gente já entendia que era inevitável, mas agora ver, assim, o Larry Fink, CEO da BlackRock, comentando da forma que ele comentou hoje sobre tokenização, a importância disso, ver até mesmo, né, como a BlackRock tem se comunicado com outros protocolos de cripto para disponibilizar produtos relacionados também à renda fixa dentro desse ambiente de blockchain de uma forma tokenizada, tudo isso é muito grande. E esse interesse cresce cada vez mais. E quando a gente olha, assim, por exemplo, uma métrica mais de social, por exemplo, como o Google Trends, o varejo não está nem perto de entrar nisso ainda. Então agora a gente tem um fluxo muito mais institucional, mas o varejo não voltou a colocar o pé. Então, assim, pode ser que o mercado ainda tem um movimento de alta muito mais forte e como até mesmo a gente já comentou aqui de outros mercados estarem muito dependentes de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, o mercado cripto está batendo máxima atrás de máxima, os preços não param de subir, o fluxo não para de aumentar e a gente ainda nem começou a ter cortes na taxa de juros, né? Então, assim, como vai ser o cenário para daqui a um ano, eu acho que talvez os preços vão estar mais altos, tá? Acho que faz bastante sentido, pelo menos na minha cabeça. Agora eu queria partir um pouco, né, para as outras mudanças que a gente viu aqui no Brasil recentemente, que é principal ali, né, para explicar. Tiveram as mudanças nos Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio, o CRAICRI, que na verdade o Conselho Monetário Nacional, no início de fevereiro, né, ele instituiu que apenas empresas que tenham como negócio principal o agro e imobiliário podem emitir esses títulos. E, nas letras de crédito, LCIs e LCAs, teve uma mudança ali nos prazos, né, aquele convencimento mínimo de 90 dias, deixa de existir e passa para nove meses. Como que vocês viram essas mudanças ali? Porque reduz a quantidade de ativos, né, então o fluxo vai para outro tipo? É, a gente já via esse mercado geral de ativos isentos de uma forma muito construtiva, né, a gente dentro da portfólio de solúrgios, como eu comentei, a gente tenta olhar a estrutura de investimento completa dos nossos clientes. E lá em 2017, a gente começou a desenvolver um pouco mais essa gestão dentro desse mercado de ativos isentos com produtos de carteiras administradas, naquele momento com 5 milhões, mas hoje a gente já tem uma capilaridade maior desse tipo de produto, hoje a gente já consegue oferecer esse produto a partir de 500 mil reais para o nosso cliente, mas muito mais no objetivo de uma forma eficiente trazer a estratégia de inflação e crédito para uma alocação direta na pessoa física de forma isenta. Muito já pensando nesse movimento que aconteceu no final do ano passado com a incidência de comicotas nos fundos fechados. Então, naquele momento, a gente já veio se preparando para esse possível aumento da demanda por esses ativos. Então, a gente comprou bastante coisa, reforçou, captou bastante também e ajudou os clientes nesse processo de reestruturação dos veículos. Em fevereiro, a gente, na reunião do CMN, eles fizeram essas duas alterações que mexeram muito nesse mercado, principalmente do ponto da oferta. Então, a gente já ia ter uma demanda possível maior e agora a gente está vendo uma oferta mais restrita. Eu acho que os movimentos do CMN, eles buscaram corrigir algumas, talvez, distorções que foram criadas no mercado, dada a legislação. Empresas, não necessariamente do agronegócio ou do setor imobiliário, tinham a possibilidade de emitir títulos de dívida de forma isenta, usando o CRI e o CRA como estrutura de securitização para isso. E, na outra ponta, os bancos também fazendo emissões de LCIs e LCAs. Eles mudaram algumas condições para lasto dessas emissões, o que restringe também a oferta e também aumentaram o prazo, como você comentou, de três meses para nove meses na LCA e de três meses para um ano nas LCIs. Isso, de certa forma, faz com que o investidor, talvez, já acostumado com esse tipo de investimento em LCI, principalmente, tire parte do recurso que ele alocaria estruturalmente nas LCIs para outros ativos, abrindo, obviamente, espaço para que esses outros ativos tenham um recurso direcionado, mas, de certa forma, a gente já tem visto uma demanda maior pelos outros ativos isentos, que não essas duas classes, que são as debêntures de infraestrutura. No último mês de fevereiro, esses ativos outperformaram bastante os outros índices de mercado, outras classes de ativo, o que foi bom para a gente, já com a posição que a gente carregava no ano passado, não sabendo disso, mas, obviamente, foi um movimento bem oportuno. E, com isso, a gente vê um novo patamar de preço se desenhando. A gente veio de um 2023 bem difícil para o cenário de crédito. alguns eventos de crédito tiraram um pouco do investidor, daquele ambiente da segurança, do investimento. Agora, a gente vê essa volta dessa demanda e também para um momento de mercado muito oportuno. Então, os debêntures de infraestrutura, em sua maioria, são indexadas à inflação, algumas à CDI, desculpa, à pré. E, com esse cenário de ciclo de corte de juros, esses ativos tendem a ter uma excelente performance. E, lembrando, aqui, nesses ativos, não só os juros, as distribuições de cupom, como o ganho de capital também são isentos. Então, é uma estratégia, é uma forma de alocar e capturar um pouco desse movimento de ciclo de corte de juros bem interessante para os clientes. E, Gerson, essa redução da oferta, vocês já têm observado um fluxo indo para ações, por exemplo? Eu acho que ações ainda não. como eu comentei, mas acho que essa parte do secundário acaba demorando um pouco mais para capturar esse movimento. Os clientes demoram um pouco, como o Jusáber comentou bem. Se você olhar a Selic corrente ainda na sua conta para quem está investindo no pós, ainda é uma Selic alta. Mas, provavelmente, lá para agosto, setembro, você vai começar a reclamar da rentabilidade, aí vai começar a olhar para a bolsa. Então, você tem uma demora, aquilo que a gente até brinca, às vezes, que a pessoa física chega um pouco no fim da festa, é um pouco isso. A turma que já vê a curva futura, já vê corte nos Estados Unidos, vê corte na Europa, vê corte no Brasil, já está montando posição agora. Mas o que a gente tem visto é a turma aumentando bem a alocação na parte de fundos imobiliários e FIPS de infraestrutura na B3. Aqui também tem esse benefício os FIPS, principalmente, de ter a isenção tanto no ganho de capital quanto na cota. A gente está vendo um mercado de ofertas bem aquecido. A gente mesmo fez uma captação, mês passado, de R$1,5 bilhão no nosso fundo de logística imobiliária listado. A gente tem visto o mercado fazendo entre 5 a 6 bi por mês de oferta que a gente já não via há muitos anos. Pré-pandemia, esse movimento. Então, acho que isso já é um sinal, que é aquele investidor mais rentista, que até já tinha fundo imobiliário, mas também tinha outros produtos, viu se outros produtos tendo essa mudança estrutural, está aumentando a parcela dos fundos imobiliários, que tem um pouco dessa característica de renda. Então, acho que é isso que a gente já começou a ver e acho que o interesse dos clientes pela pergunta do que mudou, o que coloca agora, tem aumentado bastante. E eu acho que no final do dia é muito positivo para desenvolver o mercado de capitais e você corrigir um pouco dessas mudanças, porque essas distorções muitas vezes acabam tirando o desenvolvimento do mercado de capitais. Então, acho que esse é um ponto legal para comentar, mas ainda para ações, eu imagino que é uma coisa mais para o segundo semestre. E complementando um pouco esse ponto da renda variável, esse movimento de corte de juros tem uma ligação muito próxima com a precificação e o valor das ações. Quando você tem uma taxa futura de juros, um fechamento dessa curva de juros, o valor presente desses fluxos das ações aumenta. Então, esse é um dos fatores de possível valorização das ações e tem um outro fator também. Quanto menor a taxa de juros, menor a despesa financeira dessas companhias com juros em suas dívidas. É resultado na veia. Então, é resultado na veia. Então, a gente tem uma visão muito construtiva para a Equities. Algumas estratégias específicas, principalmente empresas que têm uma ligação muito grande nesse modelo de precificação, principalmente companhias de utilities em geral, energia, saneamento, enfim, tem uma ligação muito grande com uma relação muito grande de juros com o modelo de precificação e quando a gente olha na última linha lá da companhia, o lucro da companhia, o resultado na veia, também é muito corroborado com esse cenário de corte de juros. Então, a gente tem uma visão bem construtiva também para o Equities. E esse ponto, talvez o fluxo venha um pouco depois, mas eu acho que antecipar um pouco desses movimentos é onde está o melhor momento de oportunidade de entrada. Então, talvez não esperar esse corte. Sei que é difícil você ver ali na sua conta o ganho diário com CDI corrente um pouco mais alto, mas você tem que saber que ali na frente ele não vai ser tão alto assim. Então, antecipar esses movimentos acaba sendo muito importante. Por isso, essa vantagem de você ter uma gestão profissionalizada trocando as classes, fazendo um pouco desse processo de gestão ativa ajuda para você não cair um pouco nessa armadilha talvez psicológica de gostar do CDI corrente ali ao longo do tempo. É bom, mas te coloca em algumas posições mais frágeis ao longo do tempo. E acho que isso vai muito em linha. A Tencim desse mês fala bastante sobre isso. Inclusive, a própria Renner voltou para a Tencim depois de muito tempo que a gente não olhava para varejo e atividade no Brasil em cima disso. Essa perspectiva de juros tende a estimular a nossa atividade que não está fraca. O PIB eventualmente até tem surpreendido positivamente, mas acho que a gente começa a olhar para o cenário local, coisa que a gente não fazia há bastante tempo. A Tencim estava muito voltada para commodities, uma coisa mais defensiva, vamos dizer assim. Olhando mais o mercado global e o local ainda preocupado com a SELIC de quase 14. Então, acho que a gente começa gradualmente a olhar mais para o cenário local e ver mais resultado. A temporada de balanço tem sido boa aqui no Brasil. Hoje, inclusive, tem balança Petrobras aí no final do dia. Então, a gente está bem construtivo com o eco disso aqui também como o Jossaba comentou. É aquilo, tem que enxergar a tendência para se antecipar. Não adianta entrar em cripto quando estiver lá no topo, entrar em ações quando estiver lá no topo. Por isso que é importante que a gente fala também em observar os nossos conteúdos. Exatamente. Todo dia um morning call, A gente está aqui para fazer isso. Exatamente. Em 2022, a gente falou que era uma oportunidade para comprar Bitcoin de 16 mil dólares. Então... Ninguém deve ter acreditado, né? Falar assim, no meio da crise lá. No áudio do medo, as pessoas tendem a perder um pouco essa visão de realmente continuar acreditando no ativo, mas é nesses momentos que surgem as maiores oportunidades do mercado como um todo, né? É curioso, o news flow dessa época era, poxa, acabou o cripto, né? O Bitcoin vai acabar. É curioso, agora o news flow é o melhor ativo do mundo, máxima história, que é muito... E acho que todo mundo está escutando e ouvindo a gente, acho que a grande dificuldade nossa é sair desse burburino dos grupos de WhatsApp do primo, do tio que falou que não sei o quê e olhar quem entende, né? O fundamento, né? É perfeito. Quando a gente viu ali a quebra da FTX é até acho que um dos ativos mais importantes ali no meio disso, quando a gente viu a quebra da FTX, para muitas pessoas os fundamentos se deterioraram, mas assim, não foi o que aconteceu. E a FTX tinha todo um envolvimento com outro ativo que é a Solana, que na época o token literalmente derreteu, acho que ele estava sendo cotado ali próximo de 50 dólares, ele foi para 9 dólares. A máxima histórica de 2021 era 250. Então assim, as pessoas olhavam e quanto mais ele caía, mais as pessoas... imaginavam que ia a zero e além disso sempre tem aquelas pessoas, os mais espertos da sala que imaginavam comprar o token a 50 centavos, um dólar, etc. Agora quando a gente olha para a Solana o ativo está sendo negociado a praticamente 150 dólares um ano e meio depois, né? Então a gente está falando aí, cara, de alguns por cento de alto, a gente está falando aí de mais de mil por cento de alto. Então assim, é muito notável a gente ver como realmente quando você consegue se livrar de todo esse burburinho e todo esse barulho, como você consegue pegar um pouco mais dessas oportunidades. E fica claro que cripto está em um caminho agora que é relativamente sem volta. Além dessas outras, dessas grandes gestoras fazendo toda essa propaganda em relação a cripto, a maior propaganda que pode existir de verdade para essa classe de ativos é o preço. E se o preço continua subindo o interesse continua aumentando, né? E como eu já disse, o varejo ainda nem começou a entrar. Então ainda tem um mar de oportunidades dentro desse ecossistema. Então, para resumir o nosso episódio, já sabe, o que vocês estão vendo ali na gestão ativa? Quais são as oportunidades para este ano? É, eu acho que como a gente veio comentando aqui, a temática do ano ela é bem pautada, principalmente nessa dinâmica de início de ciclo de costas nos Estados Unidos. Eu acho que isso desenha oportunidades tanto na renda fixa nos Estados Unidos quanto aqui no país. no Brasil a gente tem uma especificidade de fluxo muito importante também. E também depois de um ano difícil de crédito. Então a seleção desse pool de crédito é importante. A reprecificação de ativos de risco também fala muito com esse ciclo de corte de juros. Uma posição de equities bem construída. A gente gosta bastante, a gente tem uma sobrelocação também. Isso se reflete em outros ativos que o Gerson estava comentando, na economia real também, que são os fundos imobiliários. Você tem uma reprecificação grande dessa classe de ativos, a parte de infraestrutura em geral com os FIPS listados. Mas de toda forma é um cenário que exige atenção. A gente no final do ano tem um evento que a gente vai voltar a falar. A gente não tocou no assunto aqui, mas é aquela coisa, às vezes o mercado ele opera sempre em um tema. E talvez o tema que a gente vai ter para o final do ano são as eleições dos Estados Unidos. Vai ser uma coisa que a gente vai monitorar um pouco mais para frente. O cenário vem se desenhando bem com aquela, de certa forma, bipolaridade partidária nos Estados Unidos. Uma repetição de 2020. Um clássico. Um clássico já. Aquele clássico de domingo de quatro horas da tarde que a gente vai ver e isso vai trazer à tona diversas discussões também. Mas é um cenário muito construtivo nesse movimento de corte de juros que são movimentos quase seculares que a gente vê. E no Brasil, a gente brinca, o Brasil é um país de certa forma previsível. A cada três, quatro, cinco anos a gente vai ter um ciclo como esse. Historicamente, nesse ciclo de corte de juros, ativos de maior duration, indexados à inflação, pré-fixados, esse tipo de classe de ativo que tem uma indexação, digamos assim, com esse fechamento de curva de juros tende a performar muito melhor do que o CDI. E o ponto dos criptoativos, eu acho que também veio na última relatório do time que faz o Asset Strategy, veio ali para compor também essa alocação dos clientes. E Zede, então, a tendência para o Bitcoin continuar em alta e quais outros criptos a gente pode observar em um resumo? De uma forma bem resumida, a gente vê que o mercado cripto tem se desenhado e sendo construído em cima de novas narrativas. Então, para o lado do Bitcoin, beleza. Acho que o mercado cripto como um todo, a gente teve primeiro toda essa melhora no cenário macro ao longo de 2023. Tudo bem agora nos últimos dois meses piorou um pouquinho, mas o mercado não sentiu tanto justamente por conta de outra narrativa que era dos ETFs. Essa é um pouco mais forte, acho que paralelamente o que a gente tem acontecendo e o que a gente vê acontecendo no mercado financeiro tradicional com todo esse hype em relação ao AI, a gente tem alguns protocolos que estão basicamente decolando assim, indo realmente para a lua dentro de cripto mais relacionados à inteligência artificial, então é uma nova narrativa, mas agora após a aprovação do ETF de Bitcoin, obviamente me avisando que os flows vão continuar e que assim, o interesse só tende a aumentar agora que a gente tem esse facilitador tão grande. Então o cenário continua ainda muito otimista para o Bitcoin, a gente tem um halving para acontecer agora em abril que vai cortar pela metade a emissão diária de Bitcoins, uma coisa que já está programada, como eu disse, é tudo matemática no fim do dia. A próxima grande narrativa que eu imagino que vai acontecer e que em breve vai bater um pouco mais forte na porta do mercado é essa narrativa do ETF de Ether, acho que a partir do momento que o mercado começar a se dar conta disso e, opa, talvez minha posição esteja muito pequena para um evento desse porte, hora de eu começar a colocar um pouco mais aqui os meus ovos nessa cesta, então acho que vem forte essa narrativa de Ether, para o lado de Solana a gente tem algumas outras coisas bem fortes também acontecendo e como eu disse, quebra da FTX talvez tenha sido a melhor coisa que poderia acontecer para Solana no longo prazo, então ativa sim muito forte que tem sido muito observado por investidores institucionais também e até desculpa que é voltando um pouco mais para esse lado de Ether, a Ethereum como todo acaba sendo uma plataforma como eu já mencionei aqui em outras edições uma plataforma de contratos inteligentes e tem muitas soluções sendo construídas em cima dela, então olhar para esses caras como talvez um beta de Ether para esse cenário de aprovação pode ser um trade que vá ser muito lucrativo, então assim, olharia muito para Ether, olharia para Optimist, olharia para Lido, olharia para Arbitro para todos esses ativos que a gente tem inclusive listado na Mint, então acho que essa é uma oportunidade mais clara de investimento nesse momento e que para o longo prazo pode dar sim retornos muito positivos para os investidores. Bacana, só tudo isso? Pô, tudo isso, muito interessante esse episódio. E em ações lá, é doméstico, como você falou da TenCin? É, eu acho que ações a gente começa a fazer essa virada, acho que tudo de forma gradual, de novo, a gente ainda está relativamente otimista, então tem esse evento de juros nos Estados Unidos, tem essa questão aqui no Brasil ainda que o ano começou agora, vamos dizer assim, aqui no Brasil na parte política, então tem muita coisa para a gente ver ao longo do ano de reformas e outros assuntos para a gente monitorar, então acho que tudo de maneira gradual, mas acho que tem muita coisa barata hoje na Bolsa que você não precisa talvez ser tão criativo, tem muita empresa que talvez você sempre quis comprar nesses níveis de valuation, e a gente olha Bovespa ali nesse patamar, parece que está em patamar elevado, mas sim, se você for olhar o Bovespa em dólar, que é o que a gente olha bastante, a gente está muito longe da máxima histórica, então por mais que os papéis, alguns papéis estejam em traspas esticados, se você vai corrigir ali os últimos anos que a gente ficou de lado, tem muito espaço para subir, porque basicamente os lucros das empresas subiram e o preço ficou estável, então o PL que a gente fala está muito mais atrativo e em alguns momentos chegou a ficar níveis de 2008, na crise do subprime nos Estados Unidos, então é aquele momento que você raramente consegue alocar e historicamente se você aloca nesse momento você tem um baita retorno à frente, óbvio que não é garantido, mas você vai contra uma matemática de décadas aplicadas ali, então a gente acha que é um bom momento para começar a aumentar a posição, antecipar os movimentos, e eu acho que tudo vem corroborando para isso, mas de novo, o market time é mais difícil, então acertar exatamente o momento que vai ter essa pernada de fluxo que a Bolsa vai andar, é muito difícil precisar, mas você tem hoje várias empresas com carrego às vezes de 10, 12% ao ano de dividendo, só esse carrego já compensaria se está nesse nível de preço, com esse carrego está alocado na Bolsa, as empresas de utiliza como o Jossaba falou com ti, real de 10, 12, 14, mais esticados ali, isso não é toda hora que você tem essa oportunidade, só que realmente está faltando um pouco de fluxo pelas questões que a gente vem comentando aqui, que deve melhorar um pouco à frente. Então é isso, muito obrigada, Jossaba. Obrigado. Obrigada, ZD. A honra é toda minha. Vamos que vamos, né, Joss? Vamos que vamos, está ficando melhor esse ano, hein? Tem espaço. Obrigada, Joss. De nada, no ar. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar. Então é isso, se você curtiu esse nosso episódio, lembre de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube, o canal do Radar da Semana no Spotify e deixar ali a notificação acionada para ser informada aí de novos conteúdos no ar. Até a próxima. E aí e aí E aí